Fala galera! E aí, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui em Dublin, mas dessa vez será o nosso último vídeo aqui durante esse intercâmbio. É, pois é. Hoje é um dia... dá pra ter aquela nostalgia, né? Já. A gente já tá se despedindo aqui. Hoje é o nosso último passeio aqui pelas ruas de Dublin. Então nesse vídeo a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal fez pra gente durante esses dois anos morando fora do Brasil e aqui na Irlanda. Ficou curioso, não é? Então a gente selecionou algumas e vamos respondendo pra vocês à medida que a gente for fazer nesse último passeio aqui pelas ruas da cidade. Então, simbora pro vídeo, galera! Então pra responder a primeira pergunta viemos aqui no St. Stephen's Green Park. É um parque bem central aqui de Dublin e bem famoso também, né? O pessoal vem aqui pra passear, pra fazer piquenique no verão, enfim. Então vamos lá pra primeira pergunta, né? O que fez vocês quererem morar fora do Brasil? Pra responder essa pergunta, na verdade ela é um pouco complexa, né? Porque envolve vários fatores. Mas o principal deles é ter a experiência de realmente morar fora no Brasil. A gente já viajou pra fora do Brasil, mas nunca teve a experiência de morar, né? Primeiro de tudo é ter a experiência de morar fora. O segundo ponto é sair um pouquinho da zona de conforto, né? Que já não tava tão confortável assim. Então a gente queria dar realmente uma virada de chave na nossa vida no Brasil. Dar uma pausa, na verdade, e depois ver como é que fica aí, né? A gente tá de licença dos nossos trabalhos lá no Brasil e decidiu fazer uma coisa completamente diferente. Deixou tudo lá, em stand-by, vamos dizer assim. E viemos pra cá pra ter a experiência de morar fora no Brasil. Como é morar fora no Brasil, né? Esses dois foram os principais tópicos, assim, que nos levaram a fazer esse intercâmbio. A segunda pergunta é por que vocês escolheram a Irlanda? Bom, foram quatro fatores que nos fizeram escolher a Irlanda, né? O primeiro fator, custo-benefício. Fizemos outras pesquisas aí em outros países e a Irlanda foi um dos países com custo-benefício melhor, né? As escolas são mais baratas, etc, etc, etc e tal. Segundo fator, o idioma, que é o inglês, né? A gente já tinha uma base do inglês, mas visto daqui, mudou completamente a nossa maneira de entender o idioma, de se comunicar, foi muito gratificante isso. O terceiro fator foi que o visto de estudo aqui na Irlanda nos permite trabalhar, né? Que é uma das coisas principais que a gente estava buscando, né? Até pra recuperar o investimento, né? Isso seria muito necessário, o trabalho. E o quarto e último fator, a localização. A Irlanda faz parte aqui da Europa, né? Perto de tudo. Pra responder a terceira pergunta, a gente tá aqui em frente ao escritório do primeiro-ministro da Irlanda e vamos lá. A pergunta é... Qual foi a maior dificuldade quando chegaram na Irlanda? Eu listrei aqui quatro dificuldades, né? Primeiro de tudo, quando a gente saiu lá de Patos, na Paraíba, estava um calor de, eu acho que uns 40 graus. 40, sensação térmica de 45. Então, e a gente saiu direto e chegou aqui pra um frio de menos um. No dia que a gente chegou aqui, estava menos um. Pra completar, nossas malas foram estraviadas e a gente estava sem roupa o suficiente. Teve que comprar casaco de última hora. Enfim. Então, essa foi a primeira grande dificuldade. Foi lidar com esse clima aqui irlandês, né? A segunda maior dificuldade foi achar acomodação. Pra todo mundo que vem fazer intercâmbio, principalmente aqui na Irlanda, né? Todo mundo sabe da dificuldade de achar acomodação. Uma acomodação fixa, permanente. Então, era quase que 24 horas ali ligado nos anúncios, procurando acomodação. Até que finalmente a gente conseguiu achar a nossa. E... Então, a segunda dificuldade é achar uma acomodação fixa. A terceira maior dificuldade, depois que você está alojado, está mais ou menos acostumado com o clima, se acostumando, né? É a questão de dar entrada nos documentos, né? Você não sabe como é que funciona. Você não sabe como são as burocracias aqui ainda. Então, é... Achar um emprego, dar entrada nos documentos, ter o seu PPS, que é como se fosse o CPF aí no Brasil. É... Então, tudo isso é um pouquinho demorado também. Você fica ansioso pra resolver tudo e ficar tudo ok, né? Mas, então, a terceira dificuldade é essa questão de documentação. As burocracias, né? A quarta dificuldade que eu coloquei aqui foi a questão de dividir casa. É... A gente sempre teve a nossa casa própria lá no Brasil, né? É... Nunca precisou dividir casa. E... É uma coisa bem normal aqui, principalmente na Europa. E... Nesses países que recebem pessoal do mundo todo pra fazer intercâmbio. Então, é bem comum você dividir a casa e até dividir o quarto com outra pessoa. Mas... A gente achou pessoas muito legais que atravessaram o nosso caminho, ficaram grandes amigos nossos. E a gente conviveu por um ano e três meses, eu acho. E deu tudo certo na nossa convivência. Mas, de todo jeito, é uma dificuldade que... Que você pode encontrar de ter que dividir uma casa, né? Dividir um apartamento. Pra responder a quarta pergunta aí que a galera fez, estamos aqui na Maryland Square, à frente da estátua do famoso escritor irlandês, Oscar Wilde. Então, vamos lá. O que mais marcou vocês nesses dois anos morando na Irlanda? Acredito que o que mais marcou foi a boa convivência, né? Conhecer pessoas de várias nacionalidades diferentes, com suas culturas, né? Alguns tipos de comportamentos e aprender muito com eles. Essa convivência aí, a cada dia, foi melhorando. Tanto na escola, como no trabalho. A gente conheceu pessoas... Eu perdi até a conta dos países aí. Eu vou tentar colocar a lista aí embaixo, enquanto a gente vai falando. Mas, pra mim, foi o que marcou mais esse intercâmbio. A melhor experiência, realmente, foi essa daí. Fazer novas amizades com pessoas de vários diferentes locais do planeta. Pra mim, foi incrível. Pra responder a sexta pergunta, a gente veio aqui pra o Gran Canal. Que também é um ponto bastante visitado aqui em Dublin, né? Um ponto turístico. Aqui, ao fundo, tá um teatro. Que também, à noite, ele fica aceso. Aqui, essas luzes ficam bem... um visual bem bacana. E a sexta pergunta é... O que vocês menos gostaram durante o intercâmbio? Na verdade, não é o que a gente menos gostou, né? Eu acho que é o que foi mais difícil, assim. Foi a questão de ficar longe da família, dos amigos. Porque você tá aqui, a gente tá aqui, vivendo, né? Aproveitando e tal. E a vida continua lá. Então, todo mundo tá continuando suas vidas. Tá tendo aniversário. Tá tendo casamento. Seus amigos estão tendo filhos. E você não tá lá, presente, pra participar desses momentos, né? Importantes, assim. Mas é isso. É uma coisa que a gente que escolhe morar fora do Brasil, ou temporariamente, ou de forma definitiva, tem que aprender a conviver, né? Vai ocorrer... Esses momentos vão continuar existindo e você não vai tá lá naquele dia, naquele momento ali, pra tá comemorando e pra tá junto. Então, é bem complicado essa parte. Então, eu acho que... Eu posso dizer que foi uma das coisas, assim, mais difíceis de conviver morando fora do Brasil. Eu posso dizer que foi uma das coisas, assim, mais difíceis de conviver. Eu posso dizer que foi uma das coisas, assim, mais difíceis de conviver. E a gente tá aqui na frente do Banco Central da Irlanda, esse prédio aqui do outro lado do Rio, para responder a quinta questão, que é... Quais as vantagens de morar na Irlanda? Olha, uma das principais vantagens de morar aqui na Irlanda é a questão da segurança, né? A Irlanda é um dos países seguros aqui da Europa, né? Por exemplo, a polícia não anda armada. Isso aí dá uma certa impressão de segurança, né? Se bem que existem alguns problemas aí, que todos os países têm, né? E países do primeiro mundo não ficam 100% isentos. Mas, por exemplo, andar na rua com celular ou com câmera ou produzindo conteúdo como a gente tá aqui agora no momento, é super tranquilo. Em momento algum, a gente não se sente inseguro amedrontado de alguém passar aí e levar seu material, entendeu? A segunda vantagem é a força do euro, né? Receber em euro o poder de compra aqui na Europa é muito maior do que outros países aí. E, pra gente aqui, é uma coisa extremamente importante, né? A força que o euro tem, né? De você conviver com um salário mínimo e viver bem pra gente é uma coisa, assim, extraordinária. É, e a Irlanda, ela tem um dos melhores salários da Europa, né? Acho que é o segundo ou terceiro melhor salário da Europa. E a última e não menos importante, eu diria que uma das mais importantes pra gente que gosta de viajar é a facilidade de ir pra outros países aqui, né? No final de semana, a gente pega um voo low cost aí de 15, 20 euros e vai pra outro país aqui próximo no final de semana, três dias tranquilo. Não é à toa que nesses dois anos nós visitamos 16 países, né? E isso aí pra gente é muito, 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 muito gratificante. A sétima pergunta a gente vai responder aqui em frente ao Centro de Convenções, que é um prédio muito importante aqui na cidade de Dublin. Muitos eventos acontecem aí e o bacana dele é que ele fica iluminado, ó. E dependendo da ocasião, ele vai mudando as cores das luzes, né? Tem dias que a gente passa e ele tá verdinho assim, tem dia que ele tá com as cores da Irlanda. E dependendo do evento, vai ficando colorido com as cores, né? De acordo com cada evento. A sétima pergunta... O que vocês acham que vão sentir falta depois que acabar o intercâmbio? Tem muitas coisas que a gente vai sentir falta, né? Depois de tanta coisa que a gente já falou aí respondendo as perguntas. Então... E assim, acima de tudo, a gente tá na capital de um país, né? Então, tudo acontece aqui. Eventos, shows, coisas importantes, assim, pra o país, acontecem aqui. Então, a gente tá pertinho de tudo isso, né? A gente pode ver essas coisas muito de perto. Assim como também sentir falta de conviver com essa diversidade cultural, né? Que é tão forte, tão presente aqui em Dublin. E como aqui é a capital, então os shows acontecem aqui, né? Então, do nada, a gente abriu o aplicativo de show. E, sei lá, numa segunda, numa terça-feira, tinha um show de uma banda que a gente queria ver. A gente só pegava um trenzinho ou um ônibus e tava lá no show. Então, essa facilidade, no geral, assim, eu acho que a gente vai sentir muita falta. Também falta de frequentar os pubs islandeses, né? Que são muito legais. Tomar aquela velha Guinness. Eu não gostei muito, não, mas Marcelo virou fã. Que fã? Cerveja boa da p***, meu amigo. Estamos aqui na frente da Samuel Beckett Bridge para responder a oitava questão. Essa p*** que é o cartão postal aqui da Irlanda, né? Conhecida internacionalmente, mundialmente aí, por todos que, quando falam em Irlanda. Então, a pergunta é, né? Vocês vão voltar pro Brasil? Vamos voltar temporariamente para o Brasil, né? Porque a gente vai organizar algumas coisas. Mas nós já temos planos para um novo país aí, que não vamos falar agora. E essa ida para o Brasil vai ser justamente para reencontrar os familiares, amigos e iniciar projetos aí. Esses projetos em 2024 vão ser fundamentais para nossas novas vidas. E estamos muito empolgados para colocar esses planos em prato. Então, continue aí com a gente. E prometemos muito mais novidades aí em 2024. Então, vamos lá. Para responder a nona pergunta, a gente está aqui em frente à Custom House, que é esse prédio aqui atrás. É um ponto turístico também e um prédio importante aqui na cidade. E a nona pergunta é, se a gente voltaria a morar na Irlanda no futuro, né? Não tem como a gente saber do futuro. A gente também nunca pode dizer nunca. Mas essa experiência do intercâmbio de dois anos morando aqui foi uma experiência, no geral, assim, muito boa. abriu muitas portas, muitas janelas aí, muitas oportunidades. E é um país, assim, que realmente conquistou o nosso coração, né? Uma ilha tão pequena, mas tão grandiosa, em cultura, em história. Os irlandeses que nós conhecemos aqui, a gente só tem, assim, carinho por eles, né? Todos muito queridos com a gente o tempo todo. Se um dia a gente precisar voltar pra cá, ou tiver de voltar pra cá por algum motivo no futuro, eu tenho certeza que a gente vai ser muito bem recebido e muito bem acolhido aqui por esse país. Então é isso, a gente só tem a agradecer, realmente, à Irlanda por todo o acolhimento, por toda a experiência vivida aqui. A gente não sabe do nosso futuro, mas quem sabe um dia, né? A gente volta pra cá. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto